Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que tem sido bastante debatido entre nós, principalmente aqui em Braga. Nós vamos falar sobre a mulher brasileira. Então se você é mulher, não só brasileira, ou se é marido, pai, irmão, filho ou amigo de alguma mulher brasileira, eu acho que você pode se juntar a nós na campanha que nós estamos fazendo, que eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui hoje. Para começar a nossa conversa, eu quero deixar bem claro aqui a minha posição, a minha posição diante desse contexto. Eu não sou nenhuma ativista, nunca fui, detesto extremismos, mas como presidente da Associação Uai, que é uma associação que trabalha especialmente a integração da comunidade luso-brasileira, não tem como pensarmos em integração diante do preconceito que existe, e aí eu já chamo a atenção aqui que não é só aqui em Braga, não é só aqui em Portugal, mas no mundo em relação à mulher brasileira. Eu sei que qualquer ação, qualquer movimento que a gente faça aqui agora é apenas uma sementinha, diante de toda a grandeza desse movimento, desse contexto que a gente vai estar abordando. Entretanto, se essa sementinha brotar, germinar ou ecoar mundo afora, nós podemos, no mínimo, trazer as pessoas para uma pequena reflexão. Não nos interessa, nesse momento, entender e justificar os motivos que levaram a uma sociedade a esse tipo de percepção, a esse tipo de comportamento, a esse tipo de preconceito. Para a gente agora, cabe tentar entender, compreender e pensar em estratégias em como minimizar as consequências desse contexto para as mulheres que hoje vivem fora do Brasil, as mulheres brasileiras que hoje vivem fora do Brasil e precisam e querem se integrar à sociedade local. Observe que eu nem estou especificando muito aqui para Portugal, porque eu acho que esse texto, essa campanha, esse material que a gente está produzindo, se ele for bem trabalhado, bem ecoado, nós vamos alcançar realmente, nós vamos atravessar várias fronteiras. Porque aquilo que eu falei é uma dor que se espalha. Por que eu chamo de dor? Porque a partir do momento que você sofre as consequências de um contexto que não é seu, isso é dolorido, isso é sofrido. E se o processo de migração já é um processo difícil, árduo, cheio de desafios, cheio de novidades e informações a serem absorvidas, lidar com toda essa situação, ainda passando por essa questão, por essa situação de ser uma mulher brasileira fora do seu país, isso traz um peso ainda maior. Pensando nisso, a Associação UAL durante o evento do Dia das Mães, da semana passada, lançou a campanha Mais Ela. Essa campanha é basicamente uma campanha que vai trabalhar, vai desenvolver ações para conscientização, valorização e respeito da mulher brasileira, tendo em vista a sua colocação, a sua formação, a sua interação, nos mais diversos ambientes acadêmicos ou não, dentro de uma sociedade. É importante a gente perceber que antes de julgarmos, antes de apontarmos o dedo, antes de condenarmos qualquer pessoa, em qualquer contexto, seja pela nacionalidade ou por algum comportamento específico, é importante que a gente entenda um pouco a história, que a gente pesquise um pouco mais para tentar entender quais os motivos que trouxeram essa realidade que nós temos aqui hoje. Até mesmo para que eu não reproduza comportamentos xenófobos ou comportamentos discriminatórios em cima de conceitos e de valores muito anteriores aos atuais. Eu me recordo que quando eu comecei a trazer os vídeos aqui para o canal e falar muito da minha vida, das minhas experiências, aqui em Braga especialmente, eu recebia muitas mensagens me falando justamente isso. Ah, Alexandra, fala do preconceito existente, fala das situações desagradáveis que a gente vive. E foi uma coisa que eu sempre falei. Falei, vou falar quando eu viver. Porque enquanto eu não viver, eu não tenho o que falar. Eu não vou falar do que eu acho. Eu não vou falar do que as pessoas me falaram. Só que na atual situação, como presidente da associação e uma associação de grande representatividade, principalmente aqui na cidade de Braga, claro que os contextos que chegam para nós na associação não são casos isolados, não são casos de grupinhos de Facebook, de grupinhos de amigos, não. Nós estamos tratando de uma instituição regulamentada e que atende um número absurdamente alto em todos os contextos, em todas as situações. E como o nosso objetivo principal é focar todas as nossas ações, são ações que vão tentar criar uma situação de integração mais confortável, mostrando exatamente a comunidade brasileira e a comunidade portuguesa. Nesse caso aqui, eu estou falando portuguesa, porque eu vivo em Portugal, porque a associação é portuguesa. Quando a gente lida com essas duas situações, com essas duas comunidades, com essas duas sociedades, é importante para que haja integração que uma compreenda a outra e que uma respeite a outra. Da mesma forma que a gente sempre trabalha, olha, é importante, o comportamento não tem nacionalidade. O que tem a nacionalidade é o grupo de pessoas de uma nação. Agora, esses comportamentos ruins ou bons vão variar e vão depender de pessoa para pessoa. Por isso que é importante, quando você se deparar com uma situação constrangedora ou uma situação que te faça mal, que te humilhe, não culpe uma comunidade. Se algum português te desrespeitar, não culpe a comunidade portuguesa, a sociedade portuguesa, não culpe os portugueses. Se algum brasileiro te desrespeitar, não for legal com você ou tiver ações que você não concorda, não culpe a comunidade brasileira, não culpe os brasileiros. Culpe essas pessoas que estão fazendo essas ações. Porque é basicamente isso. Se nós temos uma experiência ruim, eu não posso culpar um país inteiro, uma nacionalidade inteira, por ações que são pontuais. Ah, isso acontece com... Tem uma frequência maior. Opa! Se tem uma frequência maior, então nós precisamos entender os motivos que levaram para essa frequência maior. e a partir daí perceber o que nós podemos fazer para lidar com essa situação de modo que a gente seja respeitoso tanto com uma comunidade quanto com a outra. Porque esse é o princípio básico da convivência. Nós precisamos nos respeitar. Então é esse convite que eu faço a vocês, para quem me acompanha aqui desde o início, peço, estou aqui hoje realmente pedindo apoio à nossa campanha. Como? Partilhando. Nós estamos assumindo a hashtag Mais Ela Uai para que a gente realmente dê voz a essa campanha, para que a gente mostre inúmeras possibilidades de convivência harmoniosa. principalmente nesse sentido. A gente quer muito que a comunidade brasileira feminina se sinta mais em casa, se sinta bem. Porque infelizmente a gente ainda sente uma pressão muito forte em cima das mulheres brasileiras. Aquilo que eu falei, isso eu não falo por mim. Eu particularmente não vivi nenhum contexto, nenhuma situação para que eu pudesse, igual falei, trazer aqui um contexto meu. Eu estou realmente trazendo um contexto social. É um contexto que a gente recebe e escuta nos mais variados ambientes, seja universitário, seja escolar, seja no ambiente de trabalho. São muitos relatos, muitas situações constrangedoras que envolvem a mulher brasileira. Então, para vocês que têm relação, né, com alguma mulher brasileira, seja o parenteiro, seja o marido, como eu falei no início, marido, filho, primo, amigo, seja lá o que for, você, homem, também pode nos ajudar nessa campanha, nos ajudando a dar voz também a essa questão. É importante que a gente conscientize as pessoas que não podemos julgar uma pessoa, julgar uma comunidade por comportamentos indevidos de um grupo específico de pessoas. Existem muitas realidades, né, e a gente está lidando aqui com famílias, está lidando com pessoas capacitadas academicamente, intelectualmente, que merecem respeito. Então, quem quiser acompanhar mais detalhadamente a campanha, é só entrar nas mídias da Associação UI. Nas minhas mídias, eu trago muito mais a minha percepção, aí é o meu ponto de vista diante disso tudo, mas nas mídias oficiais, por exemplo, como a da UI, ou o Instagram da UI, da Associação UI, ou o Facebook da Associação UI, ou o próprio site, que é www.uai.pt. Simples. Lá vocês vão ter todas as ações da Associação para entender melhor. Inclusive, a campanha. A campanha começou agora, em princípio, nós estamos soltando alguns vídeos de mulheres brasileiras residentes em Braga, falando um pouco, se apresentando, falando um pouco do que elas são dentro dessa sociedade. E chamando também para a campanha. E vão vir outras estratégias, nós vamos ter conferências, vamos ter debates, vamos ter algumas ações públicas, mas que a gente vai estar divulgando em tempo certo. A gente crê que essa vai ser uma campanha mais duradoura, porque, na verdade, ela envolve um estigma, que é antigo, que é muito enraizado. Então, isso não se muda do dia para a noite. Mas, a gente sabe que nessas pequenas ações que a gente for movendo, a gente vai trazendo um pouco mais de consciência para todos. E o meu convite hoje, aqui, esse vídeo, com um vídeo diferente de tudo, que eu trago aqui para o canal, mas é realmente um convite, eu achei importante trazer para vocês aqui do YouTube também, esse convite para nos apoiar nessa campanha. Partilhando as ações, divulgando as ações, trazendo mais mulheres, mais pessoas para as ações, e sempre com a hashtag Maisela, Uai. Eu vou deixar para vocês aqui agora um vídeo, foi o vídeo de lançamento da campanha, e, em seguida, um resuminho desses primeiros vídeos que vão ser lançados de mulheres brasileiras que vivem aqui em Braga. Não são os vídeos completos, é só um resumão rápido para vocês terem uma ideia de como a gente está iniciando essa campanha. E as outras ações, para vocês acompanharem, entra, então, nas mídias da associação, Uai, e aí a gente vai entendendo melhor. Qualquer dúvida, no meu Instagram, Alexandra Gomidi, que é o meu Instagram pessoal, eu estou sempre conversando e interagindo com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar por lá também. Ok? Gostou? Achou válido esse nosso trabalho? É um trabalho pequenininho, mas que a gente, pelo menos, está se movimentando, está tentando fazer alguma coisa? Já deixa o like aí nesse vídeo, compartilhe, comenta aqui com a gente o que vocês acham, o que vocês sugerem para mais ações, para que a gente possa desenvolver, possa fazer. a sua contribuição é sempre muito bem-vinda e sempre muito importante. E quem estiver mais próximo da gente aqui e quiser participar ativamente da campanha, é só entrar em contato com a gente também. Ok? Fique aí, então, com o material inicial da campanha, de divulgação inicial da campanha. Espero que vocês curtam e que nos apoiem nesse sentido. Beijinho. Tchau, tchau. A Associação Uai apresenta a sua mais nova campanha, Mais Ela. O objetivo dessa campanha é promover e conscientizar sobre a valorização e respeito à mulher brasileira. Mulheres representam 70% na linha de frente no combate à Covid-19 em todo o mundo. No Brasil, esse número passa para 85%. Segundo a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI, as mulheres representam 70% da produção científica no Brasil, mas ainda enfrentam desafios de gênero no Brasil e no mundo. A trazer para o nosso contexto, Portugal recebeu nos últimos anos um capital humano feminino brasileiro enorme. São mães profissionais da área da saúde, médicas, enfermeiras, dentistas, professoras, engenheiras, arquitetas, psicólogas, educadoras. Mas, além de enfrentarem todos os desafios de serem mulheres, enfrentam os desafios de serem mulheres brasileiras. Para chamar atenção a essa temática, nos próximos meses, vocês vão acompanhar, tanto nas mídias, quanto em ações presenciais, algumas atividades vinculadas à campanha Mais Ela. Deixo aqui o nosso convite para que nos apoiem nessa campanha, participando ativamente das ações ou simplesmente partilhando o nosso material. Eu sou Alexandra Gomidi, professora universitária no Brasil, empreendedora aqui em Portugal, especialista em metodologia do ensino superior, mestre em educação, mestre em engenharia, sistemas e processos, sou mulher, sou brasileira. Olá, meu nome é Lia, eu vivo em Portugal há três anos, em Braga, sou formada em jornalismo, eu sou formada também em gastronomia. Sou Lia, sou brasileira e sou mulher. Eu sou a Márcia Denise, psicóloga clínica por profissão, artesã por vocação, cristã por convicção, casada por amor e decisão, tudo o que faço é com muita paixão. Olá, meu nome é Maria Maia, sou psicóloga, no Brasil eu tenho uma agência de empregos, aqui em Portugal abriu uma fábrica de queijo coalho. Sou mulher, sou brasileira. Olá, eu sou Renata Flyban, sou atriz, contadora de histórias, produtora, professora. Atualmente, eu trabalho num agrupamento de escolas de Prado, Portugal. Sou mestre na área de linguagem e educação e doutoranda em modernidades comparadas na Universidade do Minho, em Braga. Sou brasileira e sou mulher. Sou Rita de Cássia Pérez Teixeira Zanatta, professora reformada e técnica em gestão hospitalar. Sou mulher, sou brasileira. Olá, sou Tamires Martins Zanatta, tenho 30 anos, sou advogada, pós-graduada em Direito Processual do Trabalho, pós-graduada em Seguridade Social. Sou advogada aqui em Portugal há dois anos, faço parte do apoio jurídico da Associação Uai, sou mulher e sou brasileira. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti